O que é isso? Tempo apagar Tudo que um dia foi pra nós E eu não vou mais esperar Já que tudo vai passar Não há mais tempo para nós Mas enquanto ouvir a sua voz Eu sei que tudo vai melhorar Os dias passam e tudo volta pro lugar Eu não vou mais parar Vou continuar Não vou deixar Tempo apagar Tudo que um dia foi pra nós E eu não vou mais esperar Já que tudo vai passar Não há mais tempo para nós Mas enquanto ouvir a sua voz Eu sei que tudo vai Tudo que um dia foi pra nós E eu não vou mais esperar Já que tudo vai passar Não há mais tempo para nós Mas enquanto ouvir a sua voz Eu sei que tudo vai Tudo que um dia foi pra nós Eu não vou mais esperar Já que tudo vai passar Não há mais tempo para nós Mas enquanto ouvir a sua voz Eu sei que tudo vai Melhorar Eu sei que tudo vai passar